E olha, bandidos furtaram uma loja de materiais de pesca nessa madrugada em Santa Fé do Sul. A ação foi filmada pelo circuito de segurança da loja e a gente tem as imagens. Os dois bandidos quebram a porta de vidro usando uma marreta. Em seguida, a dupla que cobre a cabeça para dificultar a identificação tem acesso ao interior da loja e começa a furtar os objetos. Eles levam cinco armas de pressão usadas para caça. A ação durou poucos segundos e os criminosos fugiram correndo. Esta é a segunda vez que a loja é alvo de bandidos neste ano. É, minha gente, mas a alegria da bandidagem não dura muito tempo não, viu? Logo depois que eles saíram correndo com as armas nas mãos, uma criatura da polícia militar fez a abordagem. Eles conseguiram fugir, mas deixaram as armas jogadas em um terreno baldio. Os objetos foram recuperados e devolvidos aos donos e os suspeitos aí continuam foragidos.